Fala aí galera do YouTube, beleza? De boa aqui. Tava jogando aqui o Firefly 4, não ia fazer missão nada do tipo. Tô mal pra caralho. Aí eu vi aqui, tipo, essas pessoas aqui. Coisa mais tosca. Tô rouco. Tô perdendo a... Caralho, para de atirar a mulher. Então eu tava aqui de boa, daí eu tava fazendo essa porra aqui. Ajudando eles, daí apareceu um rinoceronte aqui. Aí, essas mulher aqui matou esse rinoceronte aqui, ó. É loucona, é loucona. Então essa mulher matou esse rinoceronte. Eu comprei os mapas aqui de Kirite, aqui o mapa. Daquele maluco mensageiro, sei lá, aquele tipo de cara lá no baú tem. Aí mostra onde tá todas as bagaça aqui, ó. Que a gente precisa tá explorando no sul aqui da ilha, ó. Tem a parte norte aqui e a parte central ainda, ó. É grande pra caralho o mapa ainda, ó. Muito grande. E eu ainda tô aqui no comecinho aqui. Tô aqui no comecinho ainda. Então eu tenho duas bagaça pra tá coisando aqui. Nós já conseguimos subir no elefante agora. Descobrir onde é o bagulho. E nocaute com pilagem. Pilagem. Pilhagem. A gente pode tá ocupando essas skills aqui, ó. Direção focada. Automóvel. Recarga correndo. É o elefante. Força capaz. Pra que serve? É... Cria uma seringa pra correr. Coletor. Você é abridor suficiente pra pegar o dobro de folhas a cada planta que você colhe. Treinamento de dispositivo. A velocidade de ferramenta de reparo é aumentada. É, vou pegar essa aqui então. Na mochila a gente tem bastante coisa pra tá criando. Eu não cacei porra nenhuma, mas vamos... Os rinocentos não foi eu que catei. Foi outras pessoas. Então... Vamos tá... Criamos aqui já umas mochilas. A gente precisa de... Vamos tá caçando um animal diferente que a gente não caçou aqui. Macaca. Pele de macaca. As... As... Eu não sei das quantas aqui. É um animal diferente. Eu nunca vi esse tipo de macaco. Mas vamos tá caçando esse macaco então aqui, ó. Tá pedindo aqui o macaca. É macaca. Pele de macaca. Porém, onde nós acha macaco aqui nessa bagaça, né? Cada região tem uma... Uma coisa diferente. Local desconhecido. A gente tem que tá ativando essa torre aqui, ó. Acho que eu vou ativar essa torre aqui. Eu não vou fazer nada. Vou fazer missão. Vamos ativar essa torre então. Vou pegar o carro. E... E deixar o carro me levar até lá. Que coisa nós pode dar tiro. Vou virar aqui. Não liguem pros gargalo que vai dar. Eu vou desligar essa rádio aqui. Interface, vídeo, controle geral. Músicas não. Beleza. Então não tem mais música. Vai, bora. Tchau. 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 O que é isso? 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 Isso aí galera, falou pra vocês Se inscreva no canal, até o próximo vídeo Fui